Vamos lá, gente. A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo vai realizar nesta semana uma intensificação da vacinação para adolescentes contra várias doenças. O repórter Jéssica Tabas está em um posto de saúde de Berigui ao vivo. Tem as informações pra gente. Tudo bem, Tabas? Boa tarde pra você. Pra quais doenças será esse alvo da campanha? Oi, Casa Grande. Boa tarde pra você, boa tarde pra todos. Olha, o público será imunizado para as doenças de HPV, meningite C e hepatite B. Mas pra saber certinho quem se enquadra nessa imunização, eu converso agora com a Mauriceia Gonçalves, diretora da Vigilância Epidemiológica aqui de Berigui. Mauriceia, boa tarde pra você. Pra essas doenças, então, quem pode se imunizar? Boa tarde. Poderão ser imunizadas as meninas de 9 a 14 anos e os meninos de 11 a 14 anos pra HPV. Pra meningite do tipo C, poderão ser imunizados os meninos e meninas de 12 a 13 anos. E a vacina de hepatite B na faixa etária a partir de 9 anos. Porém, essa vacina, ela é disponível pra toda a população de todas as faixas etárias. E qual o objetivo dessa intensificação? O objetivo é vacinar o maior número de adolescentes possível, né? Diminuindo, né? Doenças e complicações graves. Como, por exemplo, o câncer de colo de útero nas meninas, câncer de pênis, câncer de orofaringe e doenças graves, como a meningite C e a hepatite. Bom, aqui em Berigui, quais os horários pra se vacinar e quais os documentos que a pessoa precisa trazer? As pessoas podem procurar todas as unidades básicas de saúde do município de Berigui, das 7 horas da manhã às 19 horas. É importante que leve a carteira de vacinação e um documento com foto. Tá certo, então, obrigada pelas informações. Então, rapidamente, Casa Grande, só pra reforçar, essa intensificação vai de hoje até sexta-feira, dia 28, em todos os postos de saúde do estado de São Paulo. Então, basta procurar o mais próximo de você e, claro, se proteger. É com você. Exatamente. Tem que levar a rapaziada, levar as meninas também, afinal, tem que explicar desde o começo da importância da imunização. Obrigado pela participação, Jessica Tabas. Uma boa tarde pra você, um bom trabalho pra sua equipe também. Cada cidade tem aí um horário de funcionamento, então procure o posto de saúde da sua cidade pra saber mais sobre aí as informações da vacinação.